Todo jeito que está, pode permanecer, não, não, é muda, Deus quer mudança A hora que Deus enxergar mudança na minha, na tua vida, Ele começa algo novo sobre a nossa história Precisa dar a outra face, porque enquanto cuspira a cara de Jesus, Ele dizia, pai, perdoa eles Estava fazendo sabe o que? Mostrando pra mim e pra você, aí ó, como é que é que dá a outra face Aí ó, pra mim te abençoar você precisa dar a outra face, pra mim te abençoar você precisa falar mal das pessoas Pra mim te abençoar você precisa mudar princípios, pra mim abençoar as tuas filhas, as tuas, o teu ministério, a tua saúde Você precisa me pegar aqui pra palavra, a glútea, a glútea, a glútea, a glútea, a glútea O que enche igreja não é, dancinha, não é manifestação de homem, não Eu tenho orado pra Deus, pai, o que eu quero dentro deste ambiente é mudança de vida E pra mim, surpresa, Deus disse, só pode acontecer pela luz da minha palavra E aí eu disse, o que eu preciso fazer? Ah, como eu queria falar, pai, me dá um chip Enfiar na cunca e falar, tem a Bíblia aqui, eu só escolhi, eu conheço tudo Não, mas Deus disse, vai buscar a vida, vai orar E eu disse, pai, parece que é tão difícil, sabe o que Ele dizia pra mim? Olha eu na tua vida, olha eu preparando homens e mulheres pra te agradar o ministério Olha eu levantando pessoas pra te fazer uma ligação Olha eu usando tua esposa no dia que você tá mais Dizendo lá pra falar assim pra você O teu escritório tá te esperando A presença de Deus tá lá dentro Vai dar porque Ele quer te visitar É Deus usando pessoas É por isso que eu e você É tempo do Espírito Santo de Deus Eu não quero acreditar Eu acredito que nós vamos viver o sonho na prova Eu acredito que nós vamos viver o sonho na prova Eu acredito que nós vamos viver o sonho na prova Eu acredito que nós vamos viver cura, milagres, projetos concluídos Ministérios de sucesso ganhando armas Pregando a palavra, alcançando corações Eu acredito Aleluia Só bem que o Espírito vai chegar Não seja a minha vontade, Pai Vai tocando, vai enchendo Se coloca aqui pra ele Vai enchendo Eu já começou altinho Todo mundo Deus começou altinho Assim De um bom Ele está te renovando Ele está de. Ele está de. Cada um é o que vem Se um chocê é de inspires Eu já tô com ricos 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 E pra mim Amém. O mais belo é que milhares e milhares, meu amado é o mais belo é que milhares e milhares. Vais dizer assim, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgem coisas novas. novas tudo isso provém de Deus que nos reconciliou por si mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu ministério e nos deu ministério de reconciliação de reconciliação ele te deu ministério de reconciliação ou seja é tempo de mudança ou seja é tempo de reconciliar com alguém é tempo de fazer uma ligação ainda hoje é tempo de mudar alguns princípios ou seja ele tem que dar um ministério para aquele que é uma criatura de mudar algo de entender algo e dizer algo preciso mudar preciso me reconciliar comigo mesmo eu preciso nascer de novo eu preciso reconciliar comigo a forma de viver você não entende? é o Espírito Santo te dizendo é noite de reconciliar contigo mesmo pela luz da minha palavra aleluia é tempo de mudar as palavras é tempo de eu e você viver algo novo é tempo pelo poder da palavra de eu e você viver algo sobrenatural e eu não digo isso para causar conforto na tua história porque antes que a palavra sai da minha boca Jesus está sondando o meu coração eu digo isso para que a palavra cause mudança na tua vida é tempo de olhar para dentro de nós é tempo de examinar o homem a si mesmo não é tempo de olhar para este versículo só no dia de ceia dizendo examina-se o homem a si mesmo não é todos os dias é tempo de eu te examinar todos os dias é tempo de você se examinar e entender que o Senhor Jesus te deu um ministério de reconciliação você precisa reconciliar com ele você precisa reconciliar com a pessoa você precisa dizer sai da minha vida mentira sai da minha vida pecado sai da minha vida miséria sai da minha vida tudo aquilo que na hora te deu Deus te abençoe Deus te abençoe